Oi, papai! Uma surpresa pra você, ó! Aqui é a chupisa! Aqui é a chupisa! Eu vou tomar banho! Eu vou tomar banho! Segura aqui, Mel! Obertinho ali! Vem cá, Mel! Filma aí, você manda banho! Peraí, deixa eu botar banho aqui, né? Minha mãe, eu tô ficando nervosa, mãe! Tô começando a ficar nervosa! Eu vou ficar nervosa! Eu vou tomar banho, tá bom? Tô ocupada! Ela tá ocupada! O que você tá fazendo? Tá me ajudando! Vai, vai! Ah, tá filmando? Ela tá filmando, tomando banho! Olha, meu Deus! Ela tá filmando! Eu tô mal no banho! Olha como é assustado! Tem que lidar melhor, né? Calma! Tentei, mamãe! Não toma banho! Calma! Lava a cabeça dele, o bolso! É, porque já vai lidar, eu vou lavar as mãos! Nossa, já ele mija! Mija! Todo dia a mesma coisa! Ela tem gente, pô! Não tem mais gente! Ela tem mais gente! Ela tem mais gente! Ai, só de quando que assistiu eu tô tomando banho! Um inferno! Peraí, Ju Ju, menino Meu, para de fumar, amor Cuidado aí com a lagueira da Ana do Banheiro Agora é a hora do show A hora da cabeça O show vai começar Vamos botar o sapo net Antes que cague aí na água Vem, tá bom Ah, ele tá mais manso Não, ele tá mais manso É, esse pico de água, Pia Põe mais água Olha, talvez se colocar mais água na banheira Eu acho que ele fica mais confortável, viu Ele sente frio, é Ai, agora eu vou na minhas partes Minhas partes Eu tenho que parar, Júlia, de acabar fechando aqui em cima Esse é o banho do Leonardo Agora vamos virar ele ao contrário Ah, paga, Júlia Mãe do pico, mãe Bateu a cabeça do moleque na banheira Bateu o que, meu irmão aqui Tadinho Tadinho Tadão É, assim, menina Bateu o forte da pinga Bateu, Pia, até as fias dele na banheira, pecado Cuidado Olha que bom Pus mim te fez Vai Vai Peraí Calma Pia, deixa eu É hora de dar tchau Agora é hora de fazer xixi Pode desligar